É na Rua Nova de Santa Cruz que encontramos a loja de vestuário Be Chloé. Aqui e nas suas redes sociais encontramos uma grande variedade de roupas e acessórios para mulher para qualquer ocasião. Vamos conhecer! Começou mais ou menos há 4 anos e meio. Eu tenho uma loja que vai fazer 4 anos. Começou primeiro online e depois, como as pessoas gostavam de ver a roupa e isso tudo, então eu decidi abrir a loja. Tenho vestidos dia a dia mesmo, dia a dia, praia ou mesmo de cerimónia. Temos as boleiras, tenho calças, tenho saias, tenho bastante Sting porque este ano usa-se bastante Sting. Também tenho t-shirts, tenho as blusas, tenho assim uma variedade de produtos. Calçado não tenho muito, tenho sempre um modelo ou outro, acessórios tenho sempre. E são em aço, não oxida. São de Braga, também tenho alguns online por fora, mas o mais é Braga. E a faixa etária varia um bocadinho entre os 20 aos 40 e 50 anos, mais ou menos, a faixa etária. Eu tento ter sempre um... Arranjar sempre alguma coisa diferente, alguma peça diferente. Também tento ser simpática, também ter preços que cheguem a toda a gente, ou quase toda a gente, não é? Não pôr as peças muito caras, ou obter o preço normal, praticamente, não é? E é assim que eu tento diferenciar a virtude de toda a gente. A minha história é tentar sobreviver todos os dias, não é? E tentar levar que isto vá sempre mais à frente. E queria também encontrar uma lojinha mais perto do centro, também uma realidade, não é? E aí